Fala turminha do SAL, eu sou o Eric Camargo e você está no canal da Riffshare. E aí, gostaram da nova introdução do canal? E aí, cambada, como é que foram de final de ano? Viajaram? Eu acho que a maioria aí deixou de viajar com medo do aquário, né? Evaporação, alta temperatura, verãozão, ventoinha lá, ó. Mas, vamos lá. Depois a gente vai, eu vou fazer um vídeo a respeito disso daí pra gente debater aí, conversar e explicar algumas coisas. Passar algumas dicas pra todo mundo poder viajar tranquilo, sem medo de deixar o aquário sozinho. Pessoal, hoje o vídeo não é pra compartilhar ou ensinar alguma coisa referente ao hobby, mas calma, não vai fechar a janela. Espera um pouquinho que é interessante. Eu recebi o pedido de um colega e ele é deficiente auditivo e, assim como eu, é um amante do hobby. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra pedir a ajuda de vocês pra legendar os vídeos. Assim como eu, eu vou dedicar uma parte do meu tempo pra legendar os vídeos anteriores. E os novos vídeos agora eu gostaria da ajuda de vocês, quem puder. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na parte de baixo, na descrição do próprio vídeo. E quem puder, eu gostaria muito de ajudar esse colega. E não pra ajudar só ele, mas todos os robistas que, acredito eu, que não seja só ele que seja deficiente auditivo, mas que precise de legendas nos vídeos pra poder tá compreendendo da melhor forma aí a mensagem que eu tenho que passar pra vocês a cada vídeo que eu faço. Então, vamos começar esse 2016 fazendo uma coisa boa que eu gostaria muito de fazer o quanto antes e ajudar esse meu colega de hobby, que com certeza alguns de vocês devem conhecer. O nome dele é Leonardo Alcântara. Ele é um cara esforçado, é um cara que corre atrás da informação e realmente vale a pena não só ajudá-lo, mas ajudar a todos os deficientes auditivos que gostariam de tá vendo o nosso vídeo e entendendo o que tá sendo falado nele. Beleza? Eu espero contar com a ajuda de todos vocês e quem puder, por favor, curte, compartilha e principalmente se inscreve, pois aí você vai tá recebendo as informações toda vez que sair um vídeo novo. E agora a coisa vai ser mais pegada, os vídeos vão ser mais constantes. Espero eu conseguir dedicar uma parte do meu tempo pra fazer isso. Um bom 2016 pra todos e muita paz e sucesso. Beleza? Valeu!